Pai de Senhor para todos os irmãos e amigos que assistem os fantoches evangélicos da Tia Raquel, muito obrigada pelo apoio, obrigada pelas orações, por compartilhar, por fazer seu comentário, dar seu like. Você é uma bênção e me ajuda bastante cada vez que você faz um comentário e compartilha com alguém, ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Muito obrigada. E para os que moram em Nova York, esse é o endereço da nossa nova igreja. Todos são bem-vindos. Se você está sem igreja e precisa congregar, nosso esculto é domingo, 10 da manhã, quarta-feira, 8 da noite. Tá bom, irmãos e amigos? E divulguem também, porque às vezes você conhece alguém que está precisando de um momento de conforto, de consolo nesse momento e às vezes não tem uma igreja perto, então você entregando o endereço de uma igreja onde o Senhor Jesus Cristo é pregado, você também vai estar ajudando a divulgar e ajudar uma vida. Você também vai estar fazendo evangelismo. Amém? Então, não deixe de compartilhar e se você puder também fazer uma visita, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos à Assembleia de Deus Filadélfia. Paz do Senhor. Shalom. Bah! Estão prontos para responder as perguntas bíblicas? Espero que sim. Não esquece de comentar se você acertou, se está tendo dificuldade. E o mais importante, né, gente? Dá o like, bah! Faça seu comentário. Vocês estão ajudando o canal quando vocês se inscrevem. Compartilham. Divulguem nosso trabalho. E Deus abençoe a todos, bah! Vamos contar até três para ver quem está pronto. Bah! Um, bah! Dois, bah! Três, bah! Prontos! Olá! Vamos então às perguntas de hoje. Número um. Corá, Datã e Abirão foram punidos por Deus. O que aconteceu com eles? A. Foram enforcados. B. Foram crucificados. C. Foram tragados vivos pela terra. Isso, letra C. A terra se abriu e eles foram tragados junto com suas famílias e tudo o que eles tinham. Muito bem. Número dois. Depois que a terra atragou os rebeldes, no dia seguinte, o povo acusou Moisés da morte deles. Morreram muitos naquele dia. Só não morreram mais porque Arão fez expiação pelos pecados. Quantos morreram nesse dia? A. 14.700 B. 14.000 C. 14.100 Você falou a letra A? Muito bem. É a letra A mesmo. 14.700 pessoas morreram. Que coisa! Número três. O bordão de Arão floresceu. Qual a tribo que ele representava? A. Judá B. Levi C. Manassés Capítulo 13, verso 3, diz que é a tribo de Levi. Claro, né gente? Ele era um levita, por isso ele era sacerdote. Muito bem. Ah, sim! A resposta número dois está em número 1649. Se você quiser conferir depois, né? Não agora. Número quatro. Miriam, irmão, irmã de Moisés e Arão, morreu e foi sepultada no... A. Deserto do Saara. B. Deserto de Gobi. C. Deserto de Zim. Lá, 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 lá. Letra C. Deserto de Zim. Capítulo 20, verso 1. Uhum. Número cinco. Moisés estava em Cádiz e precisava seguir caminho. Ele pediu passagem e foi negado por qual reino? A. Edom. B. Moab. C. Cuxi. Letra A. É o reino de Edom. Capítulo 20, verso 14. Número seis. Em qual monte Arão morreu? A. Oreb. B. O. C. Meribá. Uhum. Monte O. Isso mesmo. Letra B. Número sete. Mais uma vez o povo murmurou quando rodeavam a terra de Edom. Deus enviou serpentes que mordiam o povo e muitos morreram. Foi feita uma serpente para quem passasse por ela fosse curado. De que era feita essa serpente? A. De ouro? B. De cobre? C. De bronze? Você encontra essa passagem no capítulo 21, de 4 a 9. É a letra C. De bronze. Uma serpente de bronze. Número oito. O povo continua sua viagem e acamparam-se na campina de Moab. Como era o nome do rei de Moab? A. Balaão. B. Balaque. C. Baruque. Letra B. O rei de Moab se chamava Balaque. Capítulo 22, verso 4. Penúltima. Número 9. Eles estavam com muito medo dos israelitas. Balaque mandou chamar uma pessoa para os amaldiçoar. Quem foi? A. B. O. B. Amon. C. Balão. Confere lá no capítulo 22, 5. Letra C. Balaão. Número dez e última de hoje. Deus usou um animal para falar com Balaão. Qual foi? A. Jumenta. B. Égua. C. Ovelha. Isso mesmo. Letra A. Uma jumenta. E aí? Como foi? Vocês acertaram muitas? Me deixa lá no comentário, tá bom? Deus abençoe a todos. Xalão.